Olha aqui senhores, estamos encontrando também uma raridade que nos traz a lembrança do nosso querido Mamona aqui de Guarulhos, uma Brasília amarela, super linda, impecável, olha aí, nos faz lembrar o sucesso dos Mamonas, a Brasília amarela. É isso aí Guarulhos, direto da feira de carros antigos na Avenida Paulo Facine, ao vivo pela TV Talito News, www.tvtalitonews.com.br com Nelsinho Leite e Nelson Júcio.